Não vou dizer adeus Pra você que vai ficar Não vou dizer adeus Mas vou ter que ir embora Vou partir dizendo assim Se quiser gostar de mim E goste agora Amanhã já será muito tarde, amor Pra você querer por mim chorar Se você chora, estou distante E na distância eu não vou lhe escutar Amanhã já será muito tarde, amor Para quem vai partir agora? Eu vou partir dizendo assim Se quiser gostar de mim E goste agora Eu vou partir dizendo assim Se quiser gostar de mim E goste agora Será tarde demais, amor Será tarde demais, amor Pra você se arrepender E querer voltar atrás Será tarde demais, amor Será tarde demais, amor Pra você se arrepender E querer voltar atrás Será tarde demais, amor Será tarde demais, amor Será tarde demais, amor Pra você se arrepender Pra você se arrepender E querer voltar atrás Será tarde demais, amor Será tarde demais, amor Pra você se arrepender Não quero mais me apaixonar Nem mais um segundo Nem mais um segundo Não quero mais me apaixonar Por mais ninguém do mundo Não quero mais me apaixonar Nem sofrendo mais ninguém Não quero mais sentir saudade Não quero mais sentir saudade Nem chorar por outro alguém Como eu te amei Sem você ligar Como eu sofri Ao lhe deixar Não quero mais viver de ilusão Pra não magoar meu coração Quanta tristeza Quanta tristeza Quanta tristeza Você deixou Por isso nunca mais Quero amar o outro amor Como eu te amei Como eu te amei Sem você ligar Como eu sofri Como eu sofri Ao lhe deixar Não quero mais amor Viver de ilusão Pra não magoar Meu coração Quanta tristeza Quanta tristeza Você deixou Por isso nunca mais Quero amar o outro amor Meu amor Não me deixe assim Por favor, meu bem Tenha dó de mim Não se vá Não me deixe agora Por favor, meu bem Não vá embora Deixe que deixe Eu fico do seu lado Veja que estou, meu bem Tô apaixonado Vamos que vamos Vamos amar agora Me dê a mão, meu bem Não vá embora Vamos fazer amor Nesta noite Uma noite sem fim Quero amar você E você E você a mim Eu quero sentir amor O seu corpo suado Eu quero amar você, meu bem E também ser amado Deixe que deixe Eu fico do seu lado Veja que estou Tô apaixonado Vamos que vamos Vamos amar agora Vamos amar agora Me dê a mão, meu bem Não vá embora Veja que estou, meu bem Tô apaixonado Vamos que vamos Vamos amar agora Me dê a mão, meu bem Não vá embora Me dê a mão, meu bem Meu melhor amigo Me avisou Mas eu não quis acreditar Pensei que era Falsidade A mulher que eu sempre Respeitei Em quem sempre confiei Não podia Não podia Ser verdade Mas as palavras ficaram Perdidas em mim Feito uma cicatriz E desde aquele momento Eu não fui mais feliz Foi quando eu vi com meus olhos Eu percebi Eu percebi que ele tinha razão Ele estava com ela Meu melhor amigo Dupla traição Por isso é que eu vivo Bebendo na mesa de um braço Por isso é que em mais ninguém Eu posso confiar Por isso é que eu vivo Sozinho Sem ter o carinho Sei lá, sem amigos É por isso Que eu vivo sozinho Meu melhor amigo Me avisou Mas eu não quis Acreditar E sei que era Falsidade A mulher que eu sempre Respeitei Em quem sempre Confiei Não podia Ser verdade Mas as palavras ficaram Perdidas em mim Feito uma cicatriz E desde aquele momento Eu não fui mais feliz Foi quando eu vi com meus olhos Eu percebi Que ele tinha razão Ele estava como ela Meu melhor amigo Dupla traição Por isso é que eu vivo Bebendo na mesa de um bar Por isso é que em mais ninguém Eu posso confiar Por isso é que eu vivo Sozinho Sem ter o carinho Sem ter o carinho Sem lá Sem amigos É por isso Eu vivo Sozinho Tchau, tchau O amor é tudo, tudo agora é moda Quem não ama neste mundo, meu bem, não entra comigo na roda, na roda O amor é tudo, tudo agora é moda Quem não ama neste mundo, meu bem, não entra comigo na roda A moçada tá ficando louca, com as mocinhas de agora Que andam sempre na moda, com as perninhas de fora Se pinta, se feita todinha, e dizem que é só pra curtir Tem velhos amando mocinhas, e velhas amando juri E eu lá de fora, de olho na moça bonita querendo curtir Enquanto a moçada se arruma, eu pego uma menina e saio por aí A moçada tá ficando louca, com as mocinhas de agora Que andam sempre na moda, com as perninhas de fora Se pinta, se feita todinha, e dizem que é só pra curtir Tem velhos amando mocinhas, e velhas amando juri E eu lá de fora, de olho na moça bonita querendo curtir Enquanto a moçada se arruma, eu pego uma menina e saio por aí Se bora, moçada Cada um na sua moto Vamos curtindo esse Brasil maravilhoso Cada um com a gatinha na garupa E o véio também, acompanhando você Se bora Quero ver rapaziada toda do norte e nordeste Tantas vezes, meu bem Já lhe falei o quanto lhe quero Que sem você não sou ninguém E você não vem Eu me desespero E assim nesta cozinha Vou viver os meus dias Com você longe de mim Ainda assim Seu perfume no lençol Você naquele bebidol Por isso não posso dormir Responda amor Como eu posso viver Se a minha própria vida Dediquei só a você Responda amor Responda amor Como eu posso viver Se depois de tudo isso Como vou lhe esquecer A nossa cama está vazia Ela é tão fria Sem o seu calor Está fazendo tanto tempo E você não regressou Volte logo e não se esqueça Quem lhe ama Quem lhe ama está aqui Onde eu estava com a cabeça Que deixei você partir A nossa cama está vazia Ela é tão fria Sem o seu calor Está fazendo tanto tempo Está fazendo tanto tempo E você não regressou E você não regressou Volte logo e não se esqueça Quem lhe ama está aqui Onde eu estava com a cabeça Que deixei você partir Nunca mais eu vou brigar contigo Eu provo o que digo Nunca mais eu vou brigar contigo Vamos ser bons amigos Nunca mais eu vou brigar contigo Nunca mais eu vou brigar contigo Nunca mais eu vou brigar contigo Eu vou brigar contigo Nunca mais 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 eu vou brigar contigo Como eu pendei Mas o amor foi mais forte que as brigas Por isso eu voltei E nunca mais contigo eu brigarei E nunca mais contigo eu brigarei E nunca mais Meu coração está sozinho novamente Na esperança de encontrar um novo amor Meu coração está sozinho novamente Na esperança de encontrar um novo amor Era difícil mas agora ficou fácil O seu olhar já me hipnotizou Era difícil mas agora ficou fácil O seu olhar já me hipnotizou Cada coração sabe o que quer Quando eu acho que é você Quem vai ser o meu amor Sou carinhoso, não sou feio nem bonito E faço coisas que não posso lhe dizer Ando à procura de alguém que me entenda E este alguém sei que pode ser você Cada coração sabe o que quer Cada coração sabe o que quer Cada coração sabe o que quer Quem vai ser o meu amor Cada coração sabe o que quer Cada coração sabe o que quer Quem vai ser o meu amor Quem vai ser o meu amor Quem vai ser o meu amor Sou carinhoso, não sou feio nem bonito E faço coisas que não posso lhe dizer Ando à procura de alguém que me entenda Ando à procura de alguém que me entenda E este alguém sei que pode ser você Ando à procura de alguém que me entenda E este alguém sei que pode ser você Cada coração sabe o que quer Como eu acho que é você Quem vai ser o meu amor Cada coração sabe o que quer Cada coração sabe o que quer Como eu acho que é você Quem vai ser o meu amor Cada coração sabe o que quer O meu amor Lá na rua onde moro Toda noite na janela Eu a vejo debruçada Tão tristonha e muito bela Não sorri, não diz nada Não conversa com ninguém Sei que ela está sofrendo Com saudade de alguém Menina solitária Eu também amo você Só que a amo em segredo Amo sem ninguém saber Menina solitária Sei que sofres por amor Quem será este malvado Que um dia lhe deixou Lá na rua onde moro Toda noite na janela Eu a vejo debruçada Tão tristonha e muito bela Não sorri, não diz nada Não conversa com ninguém Sei que ela está sofrendo Com saudade de alguém Menina solitária Menina solitária Sei que sofres por amor Quem será este malvado Que um dia lhe deixou Que um dia lhe deixou Vem beijar Amor, 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 amor Vem beijar Seu amor tá me deixando louco Tá mexendo com meu coração Você é a menina que eu amo É a fonte da minha paixão No seu beijo eu sinto desejo No seu corpo eu sinto mais prazer Quando durmo o meu sonho contigo Quando acordo é a pessoa de você Amor, amor, amor Vem amar Amor, amor, amor Vem beijar Amor, amor, amor Vem amar Amor, amor, amor Vem beijar Eu quero Quero lhe beijar Eu quero Quero lhe abraçar Eu quero Quero lhe amar Seu olhar Me deixa louco Eu fico nervoso Querendo lhe amar Amor, amor, amor Vem amar Amor, amor, amor Vem beijar Amor, amor, amor Vem amar Amor, amor, amor Vem beijar Amor, amor, amor Eu quero Quero lhe beijar Eu quero Quero lhe amar Eu quero Quero lhe abraçar Seu olhar Me deixa louco Eu fico nervoso Querendo lhe amar Amor, amor, amor Vem beijar Amor, amor, amor Vem beijar Amor, amor, amor Vem amar Amor, amor, amor Vem beijar Amor, amor É você que acorda cidinho De pé no caminho Pra ir trabalhar Eu, da minha janela Tão pura e tão bela Lhe vejo passar Eu vivo parado na sua Espero na rua Você regressar Eu vivo fazendo mil planos Guardando mil coisas Pra lhe oferta Eu vou tirar Você desta vida Vou fazer de tudo Pra lhe conquistar Vou comprar Uma casa bonita Com saldo e piscina Pra gente morar Você vai ter Muita paz e sossego Seu único emprego Vai ser me amar É você que acorda cedinho De pé no caminho Pra ir trabalhar Eu, da minha janela Tão pura e tão bela Lhe vejo passar Eu vivo parado na sua Espero na rua Você regressar Eu vivo fazendo mil planos Guardando mil coisas Pra lhe oferta Eu vou tirar Você desta vida Vou fazer de tudo Pra lhe conquistar Eu vou comprar Uma casa bonita Com saldo e piscina Pra gente morar Você vai ter Muita paz e sossego Seu único emprego Vai ser me amar Você vai ter Muita paz e sossego Seu único emprego Vai ser me amar Eu, da minha at YouTubers Eu, da minha atadelphia Eu, da minha atitude Me então vai continuar Eu, da minha atitude Sorria Sorria Se ele não lhe ama Não vá chorar Você é muito bonita E tem tanta gente querendo lhe amar Oi menina Se ele não lhe ama Não vá chorar Você é muito bonita E tem tanta gente querendo lhe amar Oi menina Querendo lhe amar Oi menina Querendo beijar Esse corpo tão lindo Ele foi feito somente pra amar Oi menina Querendo lhe amar Querendo beijar Esse corpo tão lindo Ele foi feito somente pra amar Oi menina Sorria Menina sorria Não ligue pra ele Porque amanhã será outro dia Sorria menina Sorria Menina sorria Não ligue pra ele Porque amanhã será outro dia Se ele não lhe ama Não vá chorar Você é muito bonita E tem tanta gente querendo lhe amar Oi menina Se ele não lhe ama Se ele não lhe ama Não vá chorar Você é muito bonita E tem tanta gente querendo lhe amar Oi menina Querendo lhe amar Oi menina Querendo beijar Oi menina Esse corpo tão lindo Ele foi feito somente pra amar Oi menina Ele foi feito somente pra amar Oi menina Tchau 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 Tchau